The Cameron, o Internacional, uma avalanche de sucesso para você se apaixonar e não parar de dançar. Fazendo o seu coração bater mais forte, tocando em sua emoção. The Cameron, o príncipe do goleiro. O que eu vou fazer, que dê uma conta de mim? É um sentimento estranho, que já não tem mais fim. Olha aí, da praia! Eu vou sonhar, vou sonhar com você. E tudo o que eu mais quero, é ter você aqui. Eu amo, eu me perdi. Lembrando que tá gravando tudo ao vivo, hein? E agora minha vida pertence a você. Abra os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar, como nunca me entreguei. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar. Esse amor eu trago pra te dar. Tudo mudou, tudo mudou pra mim. Eu pensei que fosse um sonho, quando eu te conheci. Eu vou sonhar, vou sonhar com você. E tudo o que eu mais quero, é ter você aqui. Eu amo, eu me perdi, meu amor. E agora minha vida pertence a você. Abra os braços, vem me amar. Eu prometo me entregar, como nunca me sucesso. Fica me pedindo pra voltar. A água vai nos separar, nem o tempo vai te dar. Esse amor que eu guardo pra te dar. Bora, Giovanni! Vai! 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 Esse é o baldeiro do Manaus, menino. Para Dom Leão, jovens, inovações, vai! É custo bolero, coração do bolero. Bora! Fica me pedindo pra voltar. Se quer que eu volte, então eu voltarei. Mais uma coisa, eu te peço, meu bem. Não faça novamente o que me fez. Fica me pedindo pra voltar. Se quer que eu volte, então eu voltarei. Mais uma coisa, eu te peço, meu bem. Não faça novamente o que me fez. Não faça novamente o que me fez. Fica me pedindo pra voltar. Fica me pedindo pra voltar. Se quer que eu volte, então eu voltarei. Mais uma coisa, eu te peço, meu bem. Lindo pra voltar. Se quer que eu volte, então eu voltarei. Mais uma coisa, eu te peço, meu bem. Fica me pedindo pra voltar. Fica me pedindo pra voltar. Fica me pedindo pra voltar. Que bonitos olhos têm. Esse teu lindo rostinho. Esse teu lindo rostinho. Que bonitos olhos têm só de um lado. Eles querem me olhar. Mas, porém, você não deixa. Meu amor, você não deixa. Teus olhinhos me olharem Minha índia Galhosa Beijar teu Lábios queria Beijar meus lábios queria Minha loura E dizer Minha linda rosa Dia 30 de junho na Casa de Aventos Bolerão do Rei da Praia E três anos de carreira Tudo é câncer Todo mundo convidado Jovando e gravando tudo Essa música é do Giovanni Meu amor Me enganava Minha índia Carinhosa Beijar teu Glábios queria Glábios queria Minha índia Beijosa E dizer-se Minha linda rosa Minha linda rosa Do Wesley Do Wesley Do Wesley Do Feiticeira Do Wesley Do Feiticeira Minha índia Bendosa WS Gravações E eu te amo Minha linda rosa Minha linda rosa Lindo é você quando vem Com seus cabelos ao vento Desde Rolando ao relém Sorrindo, planto, gostei desse óculos Lindo é você quando a noite Com todo o céu esplendor Mas não lembra nosso amor Seu bom, mas lindo, vou falar Lindo é você quando diz que me ama Se lamenta e reclama Que não pode me ver Lindo é você a sorrir E dizer que sem mim não Não consegue vir Lindo é você quando diz que me ama Se lamenta e reclama Que não pode me ver Lindo é você Lindo é você Nossos filhos Ao dizer que sem mim não Não consegue viver Ao dizer que sem mim não Não consegue viver Vai WS Gravações gravando tudo É hoje que eu faço meu repertório top De novo Dia 30 de junho Na Casa de Aventos Campos Aliso Vá pra lá Vá E vai beber Até de manhã comigo Vai Lá se vai com o Rossi Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender E se ninguém pediu pra nascer Exemplos nós temos que dar Nós temos que nos convencer Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Nessa união Que nunca mais pode acabar Os nossos filhos são A marca e o ferrão Nessa união Que nunca mais pode acabar Vai Eita É hoje que eu fecho a porta do cabarelo A saga Vai Não Não Você não pode me deixar Os filhos não vão suportar Pra eles nós somos heróis Não temos direito de errar A gente tem que se entender Ninguém pediu pra nascer Ninguém pediu pra nascer Exemplos nós temos que dar Nós temos que nos convencer Nós temos que nos convencer Eu e você Não somos mais donos de nós Os nossos filhos são A marca e o ferrão Nessa união Nessa união Que nunca mais pode acabar Acabar Nessa união Que nunca mais pode acabar Vai Vai Parece até mentira Que acabou o encanto Que você Que você Eu te adorava Eu te adorava Tanto Eu te amava Tanto Eu te adorava Eu te adorava Que os meus bilhões Acertei O meu caminho Eu mesmo Traço Bora cá tá vendo Quero voltar Do laço Voltar pro teu abraço Eu sinto falta Da tua prisão Oi The Cameron O príncipe do boleto Eu te amando Tanto Eu te adorava Eu te adorava Tanto Eu me notava Que os meus bilhões Eram cortes Daqueles dos fantôs Bora, Giovanni Lopes Em minhas mãos Estava a minha sorte A vida e a morte Eram cortes dos fantôs 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 Nos teus braços Eram cortes dos fantôs 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 Eram cortes das fantôs Eram cortes dos fantôs Eram cortes dos fantôs Alô Raimundo Belo, gravado ao vivo Não quero sem o teu amor Tudo é tristeza, tudo é horror Seus olhos sempre a cintilar São mil estrelas, sempre a brilhar Eu não sei viver sem teu carinho Volte logo, amor Sou abençadinho Sem o teu amor Nosso amor assim não tem mais fim Volte logo, amor Quero Tem pena de mim Sexta cultural Do rei da praia Vai Opa, Instituto Abilho Pontes, bora Franca Abilho Bastou Bora Darling, love is starting for a secret No matter what you do But if you leave me Say I'm able to grill Darling, love is starting for a secret No matter what you do Oh, quero 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 Eita 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 que o YouTube vai se ver, né, Giovanni Vai Tá gravado no YouTube, porra Longe de você Na vida já não tem sabor Por onde eu vou Preciso dando o seu amor Quero te encontrar Na vida eu quero te entregar É tudo que eu sou Não vivo sem o seu amor Oh, encontrei você na rua Batei mais forte a emoção A partir de agora eu tô na sua Eu tô querendo perdão Oi Chama, chama, me avisa Diz que agora vai voltar Você é tudo que eu preciso Eu tô querendo te amar Boba Chuyó Chuyó quis dançar I give it to I give it to But another I give it to But another I give in For tonight You want in this Dawn's sky I give it to But another I can't live it Alone Longe I Cause I'm not waiting For a secret I don't want to hear It lie I want the promise Of tomorrow Give me heart tonight Estúdio WS gravando ao vivo Daqui a pouco, mais atrações I'm waiting for a secret I know what to hear it like I wanna promise you tomorrow Give me heart tonight I'm not crying with no reason And I ask you what you are It's now or never Can we do that decision Give me heart tonight Hey, live, go on What is your party? It's now or never Can we hold the time Kiss me, my darling Be my tonight Tomorrow Probitually Is now or never My love is growing When I'm excited I don't say it's so gentle I'm not scared, I'm not scared, I love to remember I say it's so gentle I'm not scared, I'm not scared, I'm How alone I'm loving, I'm not scared, I'm so lazy, I'm白 TomLeod I'll be too late It's now or never My love is great It's now or never My love is great Gente, tá sendo gravada ao vivo no YouTube Ronde WS Gravações Agora vamos pra outro bloco Eu adoro Prisão Giovanni Eita Esse é o cabaré do Camerão com o Giovanni Olha, Giovanni De novo Abraça o senhor de Andrade Do Leão, jovem das gravações Vá, meu amor Vai ser difícil pra mim te esquecer A baidade não quer entender A solidão nos ensina a querer Quero chorar E me maltrato Seguindo assim Mais do que nunca eu quero sentir A grande dor e o vazio sentir Ora, eu te lembrei Te despertei para o mundo real Te amei acima do bem e do mal Eu fui sincero, não podes negar Negar Eu te ofereço Qualquer motivo pra gente se amar Apresento a vida, eu quero ficar Na tua prisão, não vou me libertar Meta Quero chorar E me maltrato Seguindo assim Mais do que nunca eu quero sentir A grande dor e o vazio sentir Sentir Porém, te lembrei Te despertei para o mundo real Te amei acima do bem e do mal Eu fui sincero, não podes negar Eu te ofereço Qualquer motivo pra gente se amar Volte, amor Desde tua vida, eu quero ficar Na tua prisão, não vou me libertar Meta Volta, miserável Volta, miserável A música de Giovanni Onde gravações, WS Essa é o lembro do meu amor Me diz o que é que eu faço sem o teu amor Estou aqui sozinho, preciso de você Meu Deus, como eu te quero O que é que eu faço sem o teu amor O que é que eu faço sem o teu amor? O que é que eu faço sem o teu amor? Volta, amor Volta, amor Eu não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas não me deixe, amor Mas não me deixe esse camerão Volte, amor Volta, amor Volta, amor Volta, amor Volta, amor Eu sinto a falta dos seus beijos Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Vem matar o meu desejo Tirar essa dor E dentro do meu coração Vai, música do Giovanni agora Essa música é do Giovanni Vai Patrona de Mulheres Safadas de Manaus Giovanni Adoro Mulheres Safadas Não me mande embora Eu não sou o seu amante Eu sou o Camerão E hoje eu vim te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pede esses malas E quebra no pau Eu viro bicho Mas levo você Não me mande embora Eu não sou o Giovanni Eu sou o teu marido E venho te buscar Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pede esses cabra E quebra no pau Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida Sua roupa Seu carro E sua comida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher cachorra Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Em nome de WS Gravações Gravando ao vivo No Youtube O Nero do Manel Da M010 Milamento 24 Sexta Mix do Municipal Tempríncipe do Bola Não me mande embora Eu não sou seus amantes Eu sou tecradista E vem útil Mas não Você vai comigo Por bem ou por mal Ou pega o Giovanni E lasca Eu viro bicho Mas levo você Sou eu quem trabalha E pago sua bebida E sua comida Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher cachorra Pra mim Por isso eu quero E tenho direito De ter você Mulher safada Pra mim Vai! Vai, sucesso! Eita! Deu olhar negro Quer me penetrar Já vou cadente Querendo beijar O que vai ser de mim Se eu me entregar Seu corpo quente Queima como o sol Só me imagina Embaixo dos lençóis Não vou resistir Vou me entregar Vou me entregar Me entregar pra vocês Vai! Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não, não me olha assim Buscou o perigo De me apaixonar Ai, 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 amor Vem! Ai, 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 amor Eu ando tão carente De um corpo quente Pra me esquentar Rasga minha roupa Me deixa louco Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Vou mais um pouco Quero me apaixonar Rasga minha roupa Me deixa louco Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Vou mais um pouco Quero me apaixonar Me apaixonei por vocês O André Siqueira Fim de semana Itaituba SBT Eita! Alô, Grupo Show No Pará De Belém do Pará Ai, 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 amor Ai, 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 amor Não, não me olhe assim Pois com o perigo De me apaixonar Ai, 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 amor Ai, 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 ai Eu ando tão carente De um corpo quente Pra me esquentar Rasga minha roupa Me deixa louco Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Vou mais um pouco Quero me apaixonar Rasga minha roupa Me deixa louco Já não me importo Só quero me entregar Corpo suado Beijo molhado Vou mais um pouco Quero me apaixonar Torneron Mais sucesso WS Gravações Marahone Alô, Geraldo Campeão 96,9 Difusora Alô, Geraldo Campeão Travando tudo ao vivo Alô, Vão do César A norra de retreno O tempo passará Anama, Tuna, Lágrima Torneron Torneron Como é difícil Estar em sensatez A norra de retreno A imbaraça Espetu A na matura Tuna, Lágrima Torneron Tendido e sempre sai Sense até Tendido e sempre sai Mi amor é meu Mi amor é meu Sense até Torneron Camerón O Príncipe do Galera Daqui a pouquinho O Giovanni Loxu e o Botanco de Ponta Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual o meu jamais Vou encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Eu quero estar contigo só Camerón Como é difícil Viver sem você Eu amo você Por você Eu te amei Me entreguei Meu amor Eu amo você Vivo por você Eu te amei Se encontrar Se encontrar Fica gravada A música que o Piu Piu não sabe Aprender a música do Valdo César Vai ficar gravado no Youtube Tem esse playback Que o meu amigo Valdo César me deu Esse aqui também Quebrou meu galho Vai Vai Sucessos inesquecíveis Que o meu amigo Valdo César me deu Que o meu amigo Valdo César me deu Que o meu amigo Valdo César me deu Te encontrar Pra dizer que fui um tolo Pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que meu caminho Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que eu não devo nunca Nunca te deixar Pouco a pouco eu vou morrendo Eu preciso amor Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Te encontrar Em nome de rei da praia E entretenimentos E WS Gravações ao vivo no Youtube E Gênero O Fritz que foi Gênero TV Vai Pra dizer que fui um tolo Pra dizer que só você é meu amor Pra dizer que meu caminho Tem que ser aonde você for Tem que ser aonde você for Só agora eu entendo Que eu não devo nunca Nunca te deixar Pouco a pouco eu vou morrendo Eu preciso amor Te encontrar 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 Vai Não, não, ui Não, não, ui Se viu, ui Rapaz, muito bom Ele é semuã Apô, tranqui Tia, cê, céu Privado, velho Tem, peraí, tchau, calma Ui Já veio, ui Ela é jovem Do nó, toma, reação Aí Que não é gentil É frum Tudo é prestágio Com ele, irmã E se pôs-lhe Do vô, mesmo Ai, do revoar A pedido de sabra De neve, irmão Pra o meu roli De neve, irmão Bom, rei, por voar Recute Jesus, sensei Elefute São, tê, rila Quê, tê, ne, pli Tão, tão Recife Quê, tê, ne, pli Tão, tão Quê, tê, ne, pli Tão, tão Essa aqui vai ficar gravada, Giovanni Sempre quis gravar essa música Meu amigo Não pergunte O motivo da minha tristeza Pois o mundo Que vivemos O futuro é uma incerteza Se sorrimos Se cantamos Se nós fomos felizes demais Amanhã Talvez tudo se acabe E o ontem Não volta jamais Que é Já foi amado igual Eu fui Amor na vida E o quanto amei Perdeu pra sempre o seu Amor Amor Vai Choraram quando eu Chorei Essa aqui vai ficar gravada, Giovanni Essa aqui vai ficar gravada, Giovanni E tudo está tristeza E tudo está triste demais Amanhã Talvez tudo se acabe E o ontem E o outro não volta jamais 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 Choraram quando eu Choraram quando eu Chorei Obrigado, Jesus! De Cameron O príncipe do Boleiro Vai! Essa vai estar no YouTube Tem que entrar Vem cá que eu quero te mostrar Vem A minha cidade, o meu lugar Vem Recife tem um coração Vem E o WS muita emoção O povo daqui gosta de cantar Tem religião, gosta de rezar Tem cristianismo, tem candombra E que o Giovanni tem de mulher Tem Luiz Gonzaga, Rei do Baião Tem você, Valença, Anunciação E na bolinha do Carnaval E Parintis, sensacional É, Bicho Essa sequência vai estar no YouTube Vem cá no WS Tem Recife tem canto É Um pedacinho do Brasil Tem Tem um paraíso tropical Tem um acervo cultural Ela é a Veneza desse Brasil É intercalada por muitos rios A capital do meu Pernambuco Capitania que deu mais lucro Ela é a cidade que viu crescer O homem fez aí nós dando a zonação O índio de eufânio O pleno com o negrês O índio de eufânio E o camarão É, Bicho Nessa sexta cultural A briga do rei da praia Nós estamos por lá Sexta-feira no Municipal Quarta-feira na Sandrinha Andrade Tem Recife tem cantos mil É Um pedacinho do Brasil Tem Um paraíso tropical Tem Tem Um acervo cultural Ela é a Veneza desse Brasil É intercalada por muitos rios A capital do meu Pernambuco Capitania que deu mais lucro Ela é a cidade que viu crescer Vamos ter gerais da nossa nação O índio de eufânio e o branco neguês O índio de eufânio e o camarão Eu vou pra Itamaracá Vamos, São Paulo Vamos 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 Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me ficou? Me foi pra Itamaracá Dança Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Isabela Me foi pra Itamaracdão com a Luz Maria Me foi pra Itamaracá Dançando com a Luz Maria Acabou de fazer amor É sucesso! Daqui a pouquinho A próxima praça Tem que ficar gravando essa música aqui Estou subindo pelas paredes De prazer Eu tô subindo pelas paredes Ai, com você Eu tô subindo pelas paredes De prazer Eu tô subindo pelas paredes Com você E as lembranças do passado Aquele amor em nosso quarto Lembrar de tudo que eu não posso esquecer Ai, meu Deus, que saudade de você Me dá um beijo Me dá, me dá um cheiro Me dá, me dá aquele banho que você me deu A gente acabou de fazer amor Me dá um beijo Me dá, me dá um cheiro Me dá, me dá aquele banho que você me deu A gente acabou de fazer amor Fazer minhas duas saideiras e a próxima atração Fazer minhas duas saideiras e a próxima atração Obrigado Obrigado, estúdio WS Essa aqui vai pro Giovanni Eu e ele, duas mulheres Uma mulher igual Agora, Giovanni Vai Esse caso de amor Gaçom Nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa Um tem que chorar E o outro vai viver uma grande paixão É, o caso é complicado Uma parada é dura Mas a nossa amizade Giovanni segura É uma terra e todo Nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente numa corda blamba Os nossos corações numa mesma balança E só o Rony Estúdio sabe que vai ficar É, Rony Nós somos dois apaixonados Sofrendo pelo amor de uma mesma mulher Coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Nós somos dois apaixonados A pé do pé do amor de uma mesma mulher Coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Cantar com o Giovanni Coração Nós somos dois amigos, não vamos brigar É cara ou coroa Um tem que levar E o outro vai viver uma grande paixão É, o caso é complicado Uma parada é dura Mas a nossa amizade a gente segura Mesmo a pé e fogo nós somos irmãos Pois é Ela deixou a gente numa corda blamba Nos nossos corações numa mesma balança E só o Giovanni sabe que vai ficar Por quê? Nós somos dois apaixonados A pé do amor de uma mesma mulher Coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Nós somos dois apaixonados A pé do amor de uma mesma mulher Coração dilacerado Sem saber qual de nós dois é que ela quer Será que, será que Que vai ganhar de vez o amor dessa mulher Será que, será que Que vai ganhar de vez o amor dessa mulher Será que, será que Que vai ganhar de vez o amor dessa mulher Será que, será que Para ganhar dinheiro